Música Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente fazer esse apanhado de informações, porque as movimentações de mercado elas não param então a gente chega aqui no canal para trazer esse apanhado de informações, esse resumo de informações das movimentações de mercado do Grêmio e tem uma novidade importante com relação ao Soteldo vamos falar sobre isso? Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações isso é super importante para mim, por isso eu peço esse presente de Natal para vocês te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações terminando o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom FIFER e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, as ligas europeias estão pegando fogo, está muito legal acompanhar os jogos nos campeonatos nacionais na Europa, nas copas também está interessante, mas já na sexta-feira tem a final do Mundial de Clubes, né? Então dá para fazer uma brincadeirinha lá na kto, vai lá kto.com, faz o teu cadastro utiliza o cupom FIFER e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito Vamos lá moçada, esse apanhado geral de informações do Grêmio, eu vou começar com a informação do final da tarde de hoje que é o que o Grêmio pagou, quitou, aliás, parte da dívida, quitou parte da dívida com o Cascavel a dívida referente à venda do Bitelo para o Dínamo de Moscou Vamos lá, o Dínamo demorou para pagar o Grêmio e aí, consequentemente, o Grêmio demorou para pagar ao Cascavel mas o Dínamo pagou aqui, eu anotei, 7 milhões e meio de euros já foram pagos pelos russos desse valor o Grêmio já enviou 11 milhões e 700 mil reais para o Cascavel e o Grêmio ainda vai receber mais 2 milhões e meio de euros e desse valor mais 30% serão enviados para o Cascavel então essa dívida que o Grêmio tinha com o Cascavel em função da venda do Bitelo ela começa a ser quitada de acordo com o pagamento dos russos então como o Dínamo demorou para pagar o Grêmio o Grêmio, consequentemente, demorou para pagar também ao Cascavel mas é uma situação que já está se ajustando, já está se regularizando entre Grêmio e Cascavel bom, vamos lá moçada, falta ainda, não sei o que falta na verdade mas falta alguma coisa para o anúncio do Renato como novo técnico do Grêmio, repito, você daqui a pouco vai estar acompanhando esse vídeo a qualquer momento, que eu estou gravando no final da tarde, início da noite dessa quarta-feira o Renato pode estar sendo anunciado quando você estiver acompanhando esse vídeo mas o próprio Renato já disse que está tudo muito bem caminhado alguns detalhes estão faltando para que eles fechem esta situação mas tem duas informações importantes sobre Soteldo e sobre Daverson duas novidades que surgiram nas negociações, no interesse do Grêmio na contratação desses jogadores eu começo por Daverson o Cuiabá conversou, chamou o empresário do Daverson para buscar uma renovação de contrato por mais duas temporadas e o Grêmio vê isso não com maus olhos o Grêmio vê isso como uma espécie de facilitador por quê? porque fazendo essa renovação de contrato o Cuiabá se assegura com o seu jogador aumenta o valor da multa recisória e com isso pode emprestar o jogador para que ele vá para uma vitrine mas com um valor de multa mais alto e a vitrine seria o Grêmio disputando a Copa Libertadores da América como eu disse no conteúdo de ontem o Grêmio ainda não abriu negociações com o Cuiabá vai abrir buscando uma negociação por empréstimo o Grêmio quer contratar o Daverson por empréstimo e é claro, vai fixar valor de passe não será um valor baixo esse valor vai ser fixado entre as partes e aí como eu disse, acabei de falar vai aumentar o valor de multa recisória então o Grêmio segue confiante que poderá na abertura já da temporada de 2024 abrir uma negociação e contar com o desejo do próprio Daverson de disputar a Copa Libertadores da América com a camisa do Grêmio então tem essa situação envolvendo o Daverson essa novidade envolvendo o Daverson que é o início de negociação para renovar o contrato com o Cuiabá por duas temporadas bom, a segunda questão envolve a Soteldo tudo muito bem encaminhado porém, surgiu um fato novo lá de Santos porque o Soteldo esteve na Venezuela acompanhando o jogo das estrelas de beisebol foi perguntado lá pela imprensa o que faria na próxima temporada e ele disse que jogaria no Grêmio que estaria tudo acertado para ele jogar no Grêmio mas o Santos, que também já estava aceitando toda a situação e ontem nós trouxemos a informação aqui de que o Santos colocou o Pedro Lucas como uma espécie de lista para fazer uma troca entre Soteldo entre Grêmio e Santos Soteldo para o Grêmio Pedro Lucas para o Santos o Grêmio assumindo todo o valor do salário do Soteldo agora o fato novo é que a direção do Santos quer um valor financeiro a mais um valor além para liberar quer um valor pelo empréstimo do jogador então vamos, em melhores termos é isso vem com o valor de passe fixado também então não contrata até o final do ano mas o Santos quer um valor para emprestar o Soteldo pelo lado do Grêmio mantém-se uma espécie de otimismo o Grêmio ainda, eu não consegui descobrir ainda qual é esse valor que o Santos pede mas tem um pedido de valor para liberar o jogador para liberar o Soteldo para o Grêmio e o Grêmio entende que vai conseguir fechar esse negócio o Grêmio está muito tranquilo com relação a isso diz que vai conseguir fechar esse negócio mas surge um obstáculo que terá que ser ultrapassado nessa contratação do Soteldo então por enquanto as negociações elas dão uma freada porque surgem alguns obstáculos tanto no Davidson que é a situação da renovação do contrato mas o Grêmio entendendo que isso pode ajudar na negociação para futuro e também surge essa pedida de valores por parte do Santos para liberar o Soteldo obstáculos que o Grêmio terá que superar para contratar esses dois reforços que são desejo do Grêmio desde que a gente está começando a falar sobre o mercado do Grêmio a gente vem citando esses dois jogadores que devem sim ser reforços do Grêmio para a próxima temporada seguiremos atento a tudo e trazendo os detalhes aqui no canal então te inscreve aqui no canal deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações obrigado pela companhia e até o próximo vídeo e ativa as notificações e ativa as notificações